Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso tema 3, de História, capítulo 2, Povos Mesopotâmicos, segunda avaliação. Aqui nós iremos analisar a região da Mesopotâmica, que nela se desenvolveram várias civilizações. Estas civilizações que deixaram legados para a humanidade existente até os dias de hoje, como na questão das primeiras ou primeiras formas de escritas já desenvolvidas no mundo. Aqui nós temos, neste mapa, a Mesopotâmica. Ela fica localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região teve um alto desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, devido às suas terras férteis e devido também à aproximação de lagos, como desses dois rios que nós acabamos de citar. Nesta região, nós podemos perceber que tivemos o desenvolvimento dessas civilizações que eu iria marcar agora. Sumérios, Amoritas, Assírios e Caldeus. Então nós iremos ver todas as transformações que essas sociedades tiveram ao longo do tempo. Nós temos aqui, para finalizar, nesse tópico, Mesopotâmica. Então, dos dois rios que nós já falamos, Tigre e Eufrates. Então aqui, continuando, devido à fertilidade do solo, e a questão do ciclo de cheias dos rios, encharcava o solo com material orgânico e permitiu o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Mas a palavra Mesopotâmica ou Mesopotâmia, qual é o seu significado? Aí nós temos origem do idioma grego e significa terra entre rios. Nós devemos entender, além das grandes civilizações que nesta região se desenvolveram, nós temos a questão da água, que foi primordial para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessas sociedades ao longo da história. Aqui nós vamos ver a questão dos povos sumérios. Nós temos aqui os sumérios. primeiros. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram fundadas por eles, por volta de 5 mil anos antes de Cristo. As suas principais cidades foram U, Uruque e Nipu. Nós temos também que eram consideradas as cidades-estados possuíam organização independente uma das outras, ou seja, cada uma tinha o seu governante, tinha suas leis, tinha o seu modo de viver. Continuando, os sumérios foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano. algumas de suas técnicas desenvolvidas foram as de construções, que permitiam o homem manter um controle da natureza. Eles desenvolveram barragens para impedir o avanço das águas dos rios no período de cheias, além de reservatórios e canais de irrigação. Então, aqui, o grande fruto que eles tinham, que era a água, eles o que? utilizaram para o desenvolvimento de sua comunidade e assim por diante. Nós vamos ver agora a escrita suméria. Eles desenvolveram a escrita uniforme. A imagem, você pode perceber os diversos significados que essa escrita possuía. Ela foi criada para manter o controle sobre a contabilidade dos palácios reais. era feito em blocos de argila. A nossa escrita, hoje em dia, ela é feita onde? Em computadores, como estou utilizando aqui com vocês, no papel, celulares e assim por diante. E eles usavam blocos de argila para que eles fizessem a escrita. Cada desenho desse era um significado, ou seja, então aqui eles faziam as suas demarcações e assim por diante. Depois dos Sumérios, nós temos os Acádios. Continuando aqui. Conquistaram a cidade da região e fundaram o Império Acádio. Eles tiveram como principal rei Sargão I, ou Sargão da Acádia. Mas o Império Acádio foi bastante breve, ou seja, ele teve uma dura, uma pequena duração. foi substituído pelos Amoritas, povos que predominaram na Mesopotâmia. Vamos ver lá os Amoritas. Amoritas, conhecidos como Babilônicos, instalaram-se na região por volta de 2000 a.C., ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram em um grande centro urbano e comercial da Mesopotâmica. Então nós temos aqui agora o primeiro Império Babilônicos. Eles tiveram uma forte influência dos Sumérios. O rei mais importante deles foi o Amorabi, que na qual ele desenvolveu o Código de Amorabi. Código esse que se baseava em um princípio conhecido como Lei de Italião, o qual tem como lema olho por olho, dente por dente. Já escutamos, já ouvimos bastante desta frase. E o que significava? Aquele que cometesse um delito tinha como pena uma punição proporcional ao dano que havia causado. Ou seja, o que a pessoa teria cometido de errado, ela pagaria com seu erro. se ela furtasse ou não, se ela tirasse a vida de alguém, sua vida seria tirada também. Esse era o Código de Amorabi. Os reinos dos Amoritas, conforme o tempo, foram enfraquecidos. Aí surgiram os Assírios, uma sociedade extremamente militarizada, a partir do final do século, no segundo milênio antes de Cristo. Vamos conhecer mais sobre o Assírios. Os guerreiros temíveis, que se utilizavam de técnicas violentas em combate e portarem seus prisioneiros como extrema brutalidade. Então eles eram uma sociedade que era voltada à militarização. Tinha uma educação militar e eram extremamente violentos. O seu rei mais importante foi Assurbanipal, que ficou conhecido por ser um apreciador da erudição e por mandar construir a Biblioteca de Ninive, principal cidade da Assíria. A Biblioteca deles reunia milhares de textos e da escrita cuniforme, de diversos assuntos, de grande parte do que se conhece sobre a Mesopotâmia, hoje por sua causa da Biblioteca de Ninive. E nós temos aqui, por fim, o enfraquecimento do Assírios, que permitiu os caldeus conquistarem a Mesopotâmia e fundarem o segundo Império Babilônico em 1612 a.C. Império formado por esse povo foi breve. Teve como principal rei Nabucodonos, responsável por reconquistar a Palestina, e toda a Mesopotâmia. O Império Caldeus foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. Seu domínio foi enfraquecido após a morte de Nabucodonos, e por isso eles foram conquistados pelos persas, liderados por Ciro II, em 539 a.C. Então, os persas eram um povo originário da Pérsia, região do atual Irã. Então, este foi o nosso tema, que nós trabalhamos os povos mesopotâmicos, hoje atual Irã, tá? E no finalzinho aqui nós temos uma pequena atividade com sete questões. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação de todos, tá? E até a próxima, ok? E...